Vá pro inferno com ser bião Deixar de ser bião, de ouro e bião Em que bião, de brumião, de brumião Largar o de bião, traz a bião Em que bião, de brumião, de brumião Deixar de ser bião, de ouro e bião Em que bião, de brumião, de brumião Largar o de bião, traz a bião Em que bião, de brumião, de brumião De brumião De brumião Em que bião, de brumião Em que bião, de brumião